Eu peço que vocês, então, comentem os nomes para, aqui, já começou os nomes, para depois a gente fazer a contabilização das horas, né, a contabilidade das horas para o certificado. É isso aí. Certo. Obrigada, Leonardo. Buonasera a tutti, bem-vindas, bem-vindos a todas, a todos, a todos. É um prazer estarmos juntos mais uma vez, né, para dando continuidade aos nossos encontros dantianos, não vamos dizer dantescos, né, mas também dantescos. Então, hoje eu vou começar de onde parei da outra vez, lembrando, e no final teremos um pouquinho de tempo, como sempre, para algumas perguntas, questões, e eu vou dizer algumas coisas, digamos assim, que a gente pensou, né, digamos, dando continuidade ao curso, surgem ideias que muitas das quais vêm de vocês, né, das pessoas que participam, que fazem, colocam, então, questões muito interessantes, que de repente o curso não dá conta de tudo, então a gente, vamos falar do que a gente pensou para depois, né, do curso. Mas, então, retomando, hoje, essa é, o curso foi pensado, como já falei, de nove encontros, dividido em três módulos, três partes, cada um com foco, cada módulo, ou seja, cada três encontros com um foco, como uma possível abordagem das inúmeras, obviamente, que a obra de Dante permite, e que vem surgindo, né, é muito evidente também pela sua participação. Então, essa é a terceira, o terceiro encontro da primeira parte, do primeiro módulo, que foca, focou, está focando, Dante, a questão política, digamos, de Dante, da contextualização de Dante, no seu, na sua época, com relação à sua cidade, Florença, ao seu país, que ainda não existe como tal, né, Itália, só o conceito existe, mas não como país Itália, unido, como sabemos, e no contexto universal da política, das questões mais candentes, digamos, políticas da época. Então, estávamos, começamos vendo algumas, alguns encontros notáveis que Dante fez nesse percurso, e que, em que surgiu, né, o nome, que na verdade é onipresente, mas, enfim, focamos especialmente o nome de Florença, como Florença, Florença é o comum de Florença, né, digamos, é a protagonista e permanente referência de Dante, de todo um percurso também de reflexão intelectual de Dante, que, lembrando, ele já está no exílio, né, então, ele teve que, foi, teve que sair da sua própria cidade, para nunca mais voltar, e como, então, a gente acompanhou, digamos, alguns encontros, alguns momentos de focalização disso, e chegando ao ponto, ponto nevrálgico da última cântica, ou seja, do paraíso, porque o Divina Comédia, Inferno, Purgatório e Paradiso, são três cântiques, por sua vez, composta de 34, 36 e 36 cantos, certo? Então, no centro, não casualmente, estrategicamente, do paraíso, está, esse encontro se delonga durante três, quatro cantos, ou seja, ocupa muito espaço, e justamente no centro, Dante encontra um ancestral dele, Caccia Guida de Elisei, que é um personagem histórico, sobre o qual sabemos, na verdade, muito pouco, mas ele é, resulta dos documentos, dos arquivos de Florença, e Dante o encontra no paraíso, se vocês lembram, nós lemos no canto 15, né, do paradiso, gente, já viu, não vou reler hoje, de qualquer jeito, todo o material está à disposição, o encontro afetoso que acontece entre Caccia Guida e Dante, né, no paraíso, Caccia Guida, que reconhece Dante, que na verdade viveu, Caccia Guida vive 130, 150 anos antes de Dante, então eles não são contemporâneos, né, e o chama com muito afeto, em latim, em um primeiro momento, e depois, fronda minha, meu galho, né, porque a raiz, a árvore genealógica, de família, moral, é a mesma, essa palavra fronda, essa imagem, né, da árvore é muito importante, porque a reencontraremos, digamos, na monarquia, né, que é o tratado político por excelência de Dante, mas vamos, então, eu já vou começar lendo, então, como depois da apresentação, enfim, de Caccia Guida, dos cumprimentos afetosos, Caccia Guida, atendendo a curiosidade de Dante, já começa a falar da Florença da época dele, ou seja, uma Florença bem diferente na criação, obviamente, poética de Dante, poética histórica de Dante, e que remete a uma época, também, saudosamente, melhor, né, corresponde, evidentemente, também, lembremos, Dante está exilado, né, também, há um, há uma, há uma, há memória de Dante, ou há memória de algo que Dante não conheceu, né, vamos, então, vou ler primeiro, porque são versos também tão bonitos, que poderíamos fazer aula só lendo, na verdade, se nem comentário, mas, tá, então, Florença dentro da cercha antiga, desculpa, verso 97, tá bom? Até o final do canto 15. Florença dentro da cercha antiga, onde ela tolha ancora, e terza e nona, si estava em pace, sobra e pudica, não avea catenella, não corona, não gorne contigiate, não cintura, que fosse a veder, mais que a pessoa, não faceva nascendo ancora paura a filha e ao padre, que o tempo e a dote não fugir in quince e quindi la misura, não avea de casa casa e de família vote, não era giunto ancora Sardanapalo a mostrar ciò che in camera si pote, não era vinto ancora Montemano dal vostro ocellatoio, que, como é vinto no Montarsu, assim será no calo. Bellinciomberti, vidio, andar cinto de cuoio e dosso, e venir dallo specchio la dona sua, sanza al viso dipinto, e vidi quel de Nerli e quel del vecchio esser contenti alla pelle scoperta e le sue donne al fuso e al pennetio. Oh, fortunate, ciascuna era certa della sua sepultura e d'ancor nulla era per Francia nel letto diserta. L'una veghiava a studio della culla e consolando usava l'idioma che prima i padri e le madri trastulla. L'altra, traendo alla roca la chioma, favoleggiava con la sua famiglia dei troiani di Fiesole e di Roma, saria tenuta all'or tal maraviglia una cianghella, un lapo salterello, qualor saria cincinnato e corniglia. A così riposato, a così bello viver di cittadini, a così fida cittadinanza, a così dolce ostello, Maria Medie, chiamata in alte grida, e nell'antico vostro battisteo insieme fu il cristiano e cacciaguita. Moronto fu mio frate ed Eliseo, mia donna venne a me di Val di Pado e quindi il soprannome tuo, Sifeo. Poi seguitai l'imperador Currado ed elmi cinse della sua milizia, tanto per bene ovrar li venni in grado. Dietro le andai incontro alla nequizia di quella legge il cui popolo usurpa, per colpa del pastor, vostra giustizia. Qui vi fui io da quella gente turpa, disviluppato dal mondo fallace, lo cui amor moltanime di turpa, e venni dal martiro a questa pace. Quindi, ovviamente il inferno è molto più famoso che le altre due canti, che è giustamente, ma, in realtà, quando l'abbiamo relato, l'abbiamo frequentando meno, tirando alcuni canti, essi specialmente, meno il paradiso, ma, in realtà, la poesia è altissima anche, perché, a volte, a gente fica lendo, pensando, ah, ovvio, a gente fa comparações sem querer, né? Então, o che dice Cacciaguida? Il conto, in una forma un po' favolistica, diciamo, come era la Florencia, la Florencia, dentro della cerchia antica. Eu coloquei depois umas imagens, ou seja, a cerca, a cerca, que isso é um, como se fala? Um plástico, né? Uma machete da cidade, da Florença Romana, né? Depois, então, a cerca romana, como vocês veem, a Florença era de origem romana, era um campo, um acampamento, portanto, era absolutamente racional e quadrangular, né? Mas a cidade depois se desenvolve muito e, na verdade, sobra muito pouco da Florença mais antiga hoje mesmo. Então, eu coloquei umas coisas que conheço, obviamente, né? Questo é o Arco de San Piero, esse é percíssimo de l'antico decumano romano, agora é um hotel, com isso da Seconda Cerca. E tem mais imagens que depois, lemura no 200, ou seja, antes de Dante nascer, depois vocês veem como a cidade se desenvolve, se torna mais ampla. Lemura no século XIV, no 300, então, o que Dante quer dizer por boca de Caccia Guida é que a Florença, dentro da cerca antiga, ou seja, lá atrás, na sua origem, assim que Florença saiu do domínio carolíngio, ou seja, de Carlo Manho, dos príncipes de Carlo Manho, não vamos entrar falando de Carlo Manho agora, mas Carlo Manho é muito admirado por Dante também como César, digamos, como um dos grandes imperadores que teve essa intuição de um império civil universal laico, certo? Bom, então, saindo do domínio carolíngio, que Florença tem umas muras, como todas as cidades da época, e ela começa a, então, a Florença tradicional, digamos, a se desenvolver, e é uma cidade, se desenvolver muito, graças ao maladeito fiore, vocês lembram? A moeda, ou seja, a riqueza, a ganância, né? Dessa cidade, dessa raça que são os florentinos, que segundo Dante, assim, eles se acham, se vocês lembram o que a gente leu antes, vocês lembram que eles falam, ah, Atenas, eles fazem pouco conta de Atenas, de Esparta, perto deles, né? Então, o Caciaguida diz, ela, quando ela estava recolhida dentro do primo, da prima cerca, ela estava sóbria e pudica, ou seja, moral, né? É uma cidade, se fala sóbrio em português, né? Austera, né? Não havia catenela, ou seja, ninguém, eu não vou fazer a tradução ao pé da letra, para não, para ir um pouquinho mais rápido, certo? Mas ele está dizendo, não havia catenela, não corona, ou seja, as pessoas se vestiam de forma simples, né? Não havia nada que mostrasse que a decoração, o vestido, era mais do que a pessoa, né? Lá, a filha não dava medo ao pai. Por que a filha deveria dar medo ao pai? Por quê? Se tornando muito rica, os casamentos, baseado num rico dote, num rico... O pai pagando, né? Uma quantia grande para o marido, a família do marido, da filha, saíram do controle, né? Porque, na verdade, era uma maneira de ostentar a sua riqueza. Então, quando nascia uma menina, obviamente, é Caciaguida que diz, ainda, naquela Florença, as filhas mulheres que só iriam casar, deveriam casar, e o pai deveria gastar muito, muito dinheiro, de uma forma não natural, colocava medo na família. Obviamente, está exagerando, mas está, como dizer, forçando uma situação para enaltecer a Florença sobre a epudica, ou seja, a austera moral daquela época. As famílias estavam cheias de filhos ou de pessoas de serviço, ou seja, a família tinha, não baseada no dinheiro, era unida. Sardana Palo é um famoso soberano assírio, famoso pela luxúria. Então, se ele diz, faz uma referência a Sardana Palo para dizer que ainda não tinha serviço, evidentemente, da luxúria, ou seja, que, evidentemente, depois, com a decadência moral de Florença, também aconteceu, Montemalo é o Celatoio, não era vinto ancora a Montemalo, Montemalo é um bairro riquíssimo de Roma, e o Celatoio é um equivalente de Florença, ou seja, Dante, Caccia Guida, Dante, coloca uma comparação entre Roma e Florença, ou seja, Florença enaltece tanto a que compete diretamente com Roma. Florença é, de uma certa maneira, descendente de Roma, digamos, politicamente, mas nunca foi capital imperial, como Roma. Então, ele está dizendo com aquele tom sarcástico, Dante por boca de Caccia Guida. Aí, depois, Caccia Guida cita alguns personagens famosos e importantes da época dele, Belincio Umberti, Il Nervi, Il Vecchio, que eram importantes, poderosos, mas que não ostentavam o seu poder, e se vestiam de cuoio e dosso, de pele simples e de osso, sem veludo, sem peliche, como se fosse pele de animais ricas, provinda, que vinham da mercancia, da arte, dessa prática pela qual os florentinos, que mercantegiavam com todo o mundo da época, se tornaram famosos, ou seja, eles eram poderosos e simples ao mesmo tempo. As mulheres também, aqui ele retoma, vocês lembram quando ele encontra no purgatório, o amigo dele e o forese do Nati, acabamos não lendo aqueles versos, por uma questão de tempo, mas o forese diz, praticamente, que foi um amigo de Dante e um poeta também, que a mulher dele, ele deve muito estar no purgatório, a mulher dele, nela, que amava tanto ele, que quando ele morreu, ela rezou tanto e encurtou, então, a pena de forese, que talvez pudesse também ser castigado mais, ou também ir para o inferno. No sistema de Dante, de expiação, que é essa viagem, as rezas, as preces das pessoas que nos amaram em vida, podem ajudar a encurtar o tempo de expiação num purgatório. Obviamente, no inferno não tem essa possibilidade. E aí, forese faz uma alusão às mulheres da época, que não são... sempre sobra para as mulheres, de uma certa maneira, que elas não são tão... naquela época, a mulher do forese é uma exceção. E aí, Katia Guida retoma, dizendo, as mulheres daquela época, mulheres e homens poderosos, elas também não se maquiavam tanto, não se vestiam com tanta ostentação. Esse é um ponto, na verdade, muito recorrente na história literária, tem também na literatura grega, latina. Não vou... não estou focando nisso, só para dizer como a sobriedade, a austeridade dos costumes diz respeito a todos, homens e mulheres, ricos, poderosos e menos, e faz com que as diferenças de classes sejam menos fortes. Ou seja, Dante nos proporciona a ideia, uma imagem saudosista, obviamente, de uma Florença que, justamente por ser mais simples, menos rica também, torna possível uma maior justiça nela, uma menor diferença entre seus cidadãos. Obviamente, Dante diz também, obviamente, que era uma Florença menor, la Chérquia, vocês viram as fotos das muras, uma Florença menor, com menos gente, e gente que ainda não tinha vindo de fora. Alguns pontos a gente conhece, mas a gente tem que projetar essa ideia de Dante, que, obviamente, não viveu nessa época, e que projeta ele exilado de uma cidade que dava público escândalo, riquíssima, refinadíssima, que já a cidade mais importante do ponto de vista cultural da Europa, uma das, que se tornaria, dali a pouco, a capital da Renascença, mas que, ao mesmo tempo, tinha perdido essas qualidades. Então, essa imagem de Dante, essa crítica de Dante, por boca de Cachaguida, a gente tem que contextualizar desse ponto de vista, nesse aspecto aqui. Então, as mulheres, também as mulheres dos ricos poderosos, atendiam as coisas, não se ostentavam, não se pintavam. O leto não era deserto por Francia, o que quer dizer? A Francia era o lugar onde se faziam os grandes negócios, e os homens, os grandes banqueiros, os florentinos eram todos tão tomados pelos negócios, que todos iam para a França para fazer mercatura, e deixavam sozinhas as mulheres. Ou seja, Dante reivindica o direito que a mulher tem, que as mulheres têm, que o marido cumprisse com o seu dever, digamos, conjugal e de família. E também, óbvio, sem atender nem a ganhar dinheiro nem a fazer guerra, porque a França, nessa época, por exemplo, as guerras da França com a Inglaterra foram bancadas, literalmente, pelos banqueiros de Florença. Bom, então, tem uma imagem muito familiar, muito íntima. Luna veiava o estúdio de la Cula, uma, ou seja, tinha aquelas que cuidavam das crianças, e outra é usando o idioma que prima e padre e madre trastula, aquele idioma que é o primeiro idioma quando as mães e os pais usam com as criancinhas recém-nascidas, as criancinhas pequenininhas. Eu sei que tem uma palavra em português que eu não lembro. É aquela... É língua vulgar, não é latim. É aquela... Quando a gente fala como, às vezes, nem todo mundo gosta, né? Mas aquela maneira de se dirigir de uma forma onomatopeca, carinhosa, para o menininho, para a menininha pequenininha. Ou seja, elas... Esse tipo de pessoas, mulheres, mas os padres, e padres também faziam. Trastula quer dizer passa o tempo, educa. A outra contava, enquanto fazia, tecia, né? Contava as histórias míticas dos troianos de Fiesole. Fiesole é uma cidadezinha em cima de Florença, enfim, a gente pega o ônibus de Florença, que é de origem etrusca e que é a origem de Florença e de Roma. Ou seja, contava histórias que remetiam à origem antiga, heróica de Florença. Então, pessoas que não atendessem a essas, seriam consideradas a essas características, hoje, seria... Ou seja, pessoas que hoje são normais, na época, seriam consideradas loucas. E cita personagens da época, Changela, uma mulher muito ousada pela época, da qual não sabemos dar, Lapo Salterello, seriam como, hoje em dia, Cincinnati, o grande herói romano, e Cornélia, Cornélia, a mãe dos grátis, ou seja, heróis, digamos, famosos pela sua austeridade, hoje, ele diz, hoje não tem Tintinato, se tivesse um Tintinato, seria considerado, ou uma Cornélia, seriam considerados loucos. Na época, era o contrário. Quem não fosse moralmente assim, seria considerado anormal, né? Aí, eu nasci nesse Dolce Ostelo, nesse lugar tão doce, Maria me dê, Maria, minha mãe, me deu a Lica, um beijo, me deu a minha cidade, e eu fui batizado no antigo batistério. Vocês lembram, na primeira aula, vimos uma imagem do batistério de Florença, do belho São Giovanni, em que também Dante foi batizado, eu também, porque na época, ainda, todas as crianças nascidas em Florença, eu sou de Florença, podiam ser batizadas no batistério. Hoje em dia, é só museu, né? Mas, enfim, e aí ele diz, o antigo batistério, que era diferente da época de Dante, era ainda mais austero e simples. Aí ele diz quem foram os parentes dele, minha mulher veio de la Valpadana, ou seja, a mulher, uma das ancestrais de Dante, não era florentina, e aí, na Itália, a gente está falando, né, Leonardo, os italianos ainda mantêm essas brigas, litígios, então, como Dante teve também ancestrais não florentinos, mas não se sabe exatamente de onde, aí tem várias cidades que brigam para dizer de onde veio uma das ancestrais de Dante. Aí, Cacahuida termina dizendo, eu fui seguardo do imperador, o imperador alemão, né, aquele que herdava o título de Sacro Romano Império, aí, desculpa, deixa desligar o telefone, é isso, o imperador Currado, que me deu o título de nobreza, ele gostou muito de mim, Cacahuida participou da segunda, se não estou enganada, cruzada, lembrando que as cruzadas, então, Cacahuida se encontra no cielo quinto, no quinto céu do paraíso, que é o céu de Marte, ou seja, é o céu regido, interessante também, isso também não podemos aprofundar, ver como Dante não tem, não tem nenhuma contradição em misturar, digamos assim, a mitologia, as referências do mundo pagão, do mundo pagão, Dante, com toda a simbologia cristã. Marte é o deus da guerra, e o quinto céu é o céu do espírito militante, ou seja, dos intelectuais, dos cidadãos militantes, aqueles que não foram omissos. Cacahuida, que seguiu seu imperador, é um exemplo disso, que seguiu seu imperador até na cruzada, como era, digamos, normal na época, e morreu como mártire, e vem do martírio a essa pace, morreu e se foi paraíso, se salvou. Mas por que é importante ressaltar isso? Porque Dante também, obviamente, ele se espelha em Cacahuida, ou seja, Dante é um intelectual, um político também militante, ou seja, que não é omisso, que preferiu pagar caríssimo, agora vamos ver na profecia de Cacahuida, esse, entre aspas, pecado de ser mais fiel à ideia que ele tinha de justiça do que a própria, entre aspas, digamos, cidade, a própria parte política, ou seja, ele é fiel à própria parte política, política, mas de uma forma, como posso dizer, campanilista, nacionalista, não se pode usar, não me vem outra palavra agora, de fé canina, digamos, partidária ao próprio lugar. Dante não se dobra como outros, então vocês lembram da história do golpe que ele sofreu por conta do Papa, ele é exilado e de Roma nunca mais volta para Florença, não é nem somente que Dante é exilado, ele, quando o Papa arma o golpe, porque de fato foi isso, Dante e outros foram atraídos em Marapuca pelo Papa, que é contra o poder guibelino em Florença, ou dos guelfos mais dispostos a conversar com os guibelinos em Florença e com a ajuda da França, do reino da França, dá um golpe de Estado em Florença e quem está fora é proibido de entrar em Florença, o Dante, a menos que não apoie o novo, a nova ordem política, e Dante e outros também não aceitam e por isso nunca, não voltam para Florença, ou seja, não é que Dante de Roma volta para Florença, ele vai embora, não, ele nem sequer volta para Florença, e por isso ele perde todos os seus bens, inclusive, a família depois, ele começa seu exílio, a família depois acompanha ele no exílio, nos vários lugares que ele vai. Eu vi que eu já falei muito, eu queria agora, acho que queria ler Tudo Bem, Tudo Certo? Vou para frente, sim, esses são sempre pedaços, digamos, das muras de Florença, essa é Porta La Croce, Porta La Croce, essas são as muras, a Vichina Porta Belvedere, não são muras medievais, e é uma bela vista de Florença, da Florença já aumentada. Então, eu vou ler então diretamente a profecia de Dante no capítulo, desculpa, no canto 17. Leonardo, acho que não vai dar tempo para ler o canto 16. Que tal? Esse Dante, que tal? A gente é, porque no canto 16, naqueles versos, é que Dante ainda retoma essa ideia do florentino que merca, ou seja, que troca, que pensa no dinheiro o tempo inteiro, porque o contrário da justiça, que é o grande tema de Dante, e que é retomado na monarquia, e que é um dos temas constantes da obra dele, é o contrário da justiça, é a ganância, ganância de poder e ganância material. E ele, então, faz uma outra acusação aos florentinos. No canto 17, verso 46, eu estou pulando, então, por uma questão, ou seja, não estou lendo, não estou pulando, mas não estou lendo todo o canto, obviamente. Ele, o Dante, pergunta a Catiaguida como será o seu futuro. Vocês sabem que as almas têm o poder de prever o futuro, e Catiaguida profetiza o exílio de Dante. Obviamente, Dante já estava no exílio, ele sabia que ele seria exilado, mas, quando ele ambienta essa viagem que é em 1300, não, ainda não, então, esse é o Dante personagem, não é o Dante autor, poeta, é o Dante poeta, autor, que já sabe, obviamente, mas o Dante personagem não sabe ainda, alguma sospeta deve ter, mas não sabe, aí, diz Catiaguida, canto 46 do, desculpa, verso 46 do canto 17, qual se partiu Ippolito da Tene per l'aspetata e perfida noverca, tal de Fiorenza partirti convene, questo si vuole, questo já si cerca, e tosto verrà fatto a chi ciò pensa, laddove Cristo tutto di si merca, la colpa seguirá la parte offensa, in grido come sol, ma la vendetta fia testimonio al ver che la dispensa, tu lascerai ogni cosa diletta più caramente, e questo é quello strale che l'arco dell'esilio pria saetta, tu proverai sì come sa di sale lo pane altrui, e come è duro calle lo scendere e il salir per l'altrui scale, e quel che più ti graverá le spalle, sarà la compagnia malvagia e scempia con la qual tu cadrai in questa valle, che tutta ingrata, tutta matta e empia si fará contra te, ma poco appresso, ella, non tu, navrá rossa la tempia, di sua bestialità il suo processo fará la prova, sicca a te fia bello averti fatta parte per te stesso, lo primo tuo rifugio, il primo ostello, sarà la cortesia del gran lombardo, che sulla scala porta il santo uccello, che in te avrassi benigno riguardo, che del fare, del chiedere tra voi due, fia primo quel che tra gli altri è più tardo. Sta, un po' termina sì, 93, perfetto, ah sì, sì, disculpa, perché non colloché, non se ne son le gente ancora accorte per la novella età, ah sì, che pur nove anni sono queste rote intorno di lui torte, ma pria che il guasco e l'alto arrigo inganni, parrà in faville della sua virtute in non curare l'argento, d'argento né d'affanni, le sue magnificenze conosciute saranno ancora sì che dei suoi, se i suoi nemici non ne potranno tenere le lingue mute, a lui t'aspetta e ai suoi benefici, per lui fia trasmutata molta gente, cambiando condizioni ricchi e mendici, e porterà ne è scritto nella mente di lui e non dirai e disse cose incredibili a quei che fin presenti, poi giunse, figlio, va bene, cacciaguida e l'accusa di avere, con il padre, di aver abusato della, ai il padre manda pro exilio, oseja, c'è un sentito di grande injustiça e Dante ovviamente se progete ele sente esse exilio che l'ha soffritt come una grande injustiça e il tema della giustiça è fondamentale in tutta l'obra di Dante quindi come Hipolito anche ti dovrà sire di Florencia questo è procurato si cerca oseja si procura questo è una indireta pro Papa Bonifacio VIII ferreno inimigo da Florencia diciamo Dante non è Ghibellino ma da parte guelfa che i guelfi ho expliquei che erano dividiti in due facce da quella facce i bianchi da qual Dante faceva parte e especialmente contra ele là come si c'è onde Cristo tutto Dio si merca in Roma perché Roma grazie al Papa a igreja che non cumpre con le sue obbligazioni cristiane na verdade trocò a sua missão pelo dinheiro e come acontece a parte che vai sofrer vai ser acusata de toda bestialità a fama vai vai criminalizzare as vicinas você e tu lascerai você vai deixar tudo que você ama e essa é a flechada que dói mais você e qui aqui tem uma tercina famosissima gente tu proverai si come sad sale lo pane altrui e come duro calle lo scender e salir per l'altra escala você vai sentir como o pão dos outros que te oferecem como pra ti porque te acolhem no exilio mas que não é a sua casa como esse pão é salgado e como é duro descer e subir as escadas dos outros é interessante ou seja descer e subir antes normalmente antes se sobe e depois se desce mas Dante cacha guida profetizando o exilio para Dante e essa procura que Dante se torna exilado uma pessoa que migra de um lugar para o outro e é acolhido por conta da grande já que ele não se dobra do grande prestígio literário cultural que ele tem mas mesmo assim ele é obrigado a pedir ajuda e quando antes Dante colocando antes o descer e depois o subir é porque se desce depois que se subiu se pediu algo e não se obteve ou seja ele dá já como automático pedir muito é obter pouco em troca apesar no caso de Dante digamos ele ter um reconhecimento mas é uma condição do exilado digamos é o pior que tudo esse é um ataque fortíssimo de Dante aos seus ex-companheiros políticos ou seja a companhia malvada Xempi aqueles amigos réus Xempi divididos com quem você vai ter que compartilhar esse exílio então aqui também não dá muito tempo agora para se aprofundar mas essa parte ou seja os guelfos Bianchi que foram vítimas dessa armação do Papa eles foram pegos desprevenidos e tentaram de todas as maneiras durante vários anos voltar para Florença mas com o propósito de vingança e de de fazer aos próprios inimigos aquilo que eles tinham feito e Dante que digamos dentro mesmo com a certidão de suas convicções é um moderado ele tenta digamos não apelar até porque ele é um patriota digamos com relação a sua sociedade patriota no sentido positivo obviamente que hoje em dia a gente tem que tomar cuidado como usamos as palavras ou seja ama a sua própria cidade não quer vê-la destruída por ódios partidários mas evidentemente também a condição triste dos exilados torna esse pessoal completamente incapaz de 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 não ver uma solução que não seja pela violência violência e essa essa companhia essa brigada ele Dante a um certo ponto depois de vários anos que ele participa também de algumas tentativas mas ele vai se afastar deles e aí esses amigos então se tornam se fará contra se torna inimigos ferrenhos de Dante ou seja então Dante mantém uma postura digamos tanto com relação ao papa quanto aos guelfos Mary que são aqueles que armaram junto com o papa o golpe que tal é quanto os ex-amigos companheiros de parte digamos dele ou seja ele se torna ele sozinho ou seja ele remarca ainda mais a solidão de um personagem que escolhe far parte a Sestesso verso 66 e 69 fata parte por Sestesso mas Cachaguida dirá diz mas vai ser um prestigioso para você ficar sozinho já que a situação é essa ele inclusive tá aí ele cita quem vai acolher Dante e aí Leonardo se você quiser mostrar a estatua de Can Grande de La Scala é o senhor é no antes perdão porque essa estatua do cavaleiro é o senhor de Verona ele era vigário imperial né e Can Grande ele accolhe com muita generosidade Dante no seu exilio ou seja Dante vai de cidade a densidade do centro-norte da Itália né mas o lugar que ele digamos que fica mais na memória é Verona la Verona de Can Grande porque Can Grande parece ainda impersonar um conceito de senão que grande politico grande intelectual que ainda mantém algo daquela cortesia da cultura anterior digamos daquela dos espíritos militantes de caccia-guida essa é uma estatua que tem em Verona e do lado coloquei Dante de qualquer jeito depois também se muda de Verona e ele loda né o gran Lombardo é o túmulo de Dante onde ele morre perto de Ravenna e ainda ele o corpo de Dante que fica nessa tomba de Dante a Ravenna interno e externo eu quando em 70 não lembro que ano que era mas nos anos 70 no liceu meu liceu se chamava Dante e aí fizemos uma pellegrinagem uma romaria né a Ravenna para ver a tomba de Dante como todos os escolares italianos aqui do lado a cenotafa de Dante em Firenze é o túmulo vazio de Dante em Florença na igreja de Santa Croce vocês lembram na primeira aula eu mostrei a estatua de Dante que foi feita no século 19 depois que a Itália se tornou finalmente um país unido em 1861 e teve alguns anos que Florença foi capital do reino da Itália foi Turim primeiro Florença e depois Roma obviamente e aí uma igreja de Florença a igreja de Santa Croce a igreja franciscana maravilhosa se tornou uma espécie de panteão das glórias italianas quer dizer de algumas né porque por sorte temos tínhamos muitas então tem muita gente sepultada em digamos importante tipo Galileo só para dizer em Florença ou então não podendo ter e modernos também não podendo ter o corpo de Dante porque Ravenna não justamente Florença até quer ter de volta o corpo de Dante mas Ravenna não quer dar porque Florença exilou Dante ele morreu lá então está lá e daí em Florença se fez um cenotafo ou seja um túmulo vazio dedicado a Dante em estilo neoclássico que eu pessoalmente acho muito feio mas de qualquer jeito é importante digamos para a nossa história e que é obrigatório conhecer obviamente se se vai a Florença aí eu acho que tá eu só vou ler rapidinho tudo bem ah sim então vamos terminar essa parte rapidamente no canto 18 do Paraíso porque verso 70 porque Dante e Cachaguida se despedem e ele vê uma cena maravilhosa que não vou poder aprofundar agora mas me interessa dizer que no canto 18 se passa do céu do espírito militante ou seja de Marte ao céu de jovem Júpiter que é o céu da justiça ou seja muda o assunto muda sendo próximo obviamente e Dante vê as almas que voam assim evanescentes porque como falamos outra vez quanto mais se aproximam de Deus mais fica somente feitas de luz né mas elas como 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 uccelli como pássaros aves e eles vão essas almas vão fazendo formando letras que e param agora vou ler para quando eles formam uma frase param para Dante poder observar a inscrição que essas almas com seu voo com seus movimentos fazem e que é em latim diligite diligite justitiam qui iudicates terra ou seja ame a justiça vocês que dirigem que julgam a terra ou seja vocês que têm o poder na terra obviamente não é uma frase inocente eu vou ler os versos 70 versos 70 a 93 do canto 18 porque são muito bonitas e aí a gente termina correndo com a monarquia eu vidi em aquela jovial facella verso 70 o sfavillar dell'amor que lì era segnare agli occhi miei nossa favella e como augelli surti di rivera quase congratulando a lor pasture fanno di sé or tonda or altra schiera se dentro ai lumi sante creature volitando cantavano e faciense or di or i o relle in sue figure prima cantando a sua nota ammovinsi poi diventando l'un di questi segni un poco s'arrestavano e taciensi o diva pegasea che l'ingegni fai gloriosi e rendili longevi ed essi teco le città dei regni illustrami di te sicchio rilevi le lor figure com io lo concette paglia tua possa in questi versi brevi mostrarsi dunque in cinque volte sette vocali e consonanti ed io notai le parti si come in par verdette dilichite justizia primai fur berbo e nome di tutto il dipinto qui udicatis terra fur sezzai o c'è dante sta l'acquo com beatrice e ve aquelas estrellas que brillam e que mostram os olhos a nossa língua lembrando que para dante l'acqua l'acqua signum ou seja é uma marca alguma coisa que também se percebe pela sensação não é somente pela mente pelo intelecto mas também pelo poder figurativo que tem e essas almas como pássaros alguns não lembro uma pessoa semana passada fez essa pergunta da presença da flora da fauna em dante então por exemplo os pássaros todas as imagens ligadas ao mundo as aves aparecem muito em dante muito bom então eles como se fossem pássaros indo para sua para comer eles fazem eles mudam fazem aqueles movimentos no céu vocês devem ter visto isso acontecer ainda hoje a natureza que também é uma imagem de beleza da natureza muito grande e fazem formam grupos dentro a essa luz as almas santas voando cantavam ou seja é um tripúdio de sensações porque tem a vista obviamente a luz o canto o ouvido que é muito importante e elas formam letras D I L fazem figuras com essas letras ou seja é consciente isso são elas que fazem dante usa o verbo fatiense ou seja é uma uma posição ativa por parte das almas cantam e se movem ou seja o canto é algo então a língua é algo de móvel de elegante de vivo depois ela se diventando lúdico ele se transforma nesses signos que são as letras ou seja a língua e um pouco se restava no etacinho se parava um pouquinho se cristalizava um pouquinho uma imagem e calava por quê? porque eles têm que dar a dante a oportunidade de imprimir mesmo bem na mente dele lembrando que ele chama o livro da sua memória ou seja a memória reviver aquilo e relembrar revivendo aquilo que ele viu é importante para ele depois escrever a obra se não não seria possível a Divina Comédia aí Dante obviamente faz um hinno a Lemusio de Iva Pegasea porque ele sabe de estar fazendo uma coisa desse nível ele diz ilustra-me de te ou seja me dá seu marco sua marca me ilumine e faça me ajude a dar destaque a essas figuras assim como eu as vi e as concebi então ele diz então eu vi e conta as letras vocales e consonantes eu vi a escrita como eu falei no começo delirite justitia cui judicatis terra ame a justiça vocês que julgam a terra ou seja vocês que julgam a terra quem são são os poderosos até o próprio imperador os espíritos militantes que deveriam ser militantes portanto essa também digamos essa preferência claro essa importância que Dante dá e agora acho que leremos uma coisinha rapidamente da monarquia do poder laico do poder imperial que deve governar junto e não contra o Papa isso conforme a teoria dos dois solos ou seja que como há o sol e a lua também há um poder espiritual que é o Papa e um poder laico civil que é o imperador os dois são independentes um deveria atender as coisas espirituais e outras coisas da civilidade civis e no equilíbrio na concórdia se dá a justiça a paz e a concórdia que é o dever dos governantes dos poderosos quando isso a igreja o Papa nesse caso digamos falha ou seja não cumpre com sua missão espiritual por ganância porque quer poder e quer ser mais do que o imperador o imperador por outro lado pode ser omisso também ou seja não se reconhecer por outros tipos de interesses naquela ideia de justiça histórica providencial providencial ou seja aquela ideia que é do mundo romano da história romana e Dante obviamente pensa em Roma de ter o dever de administrar o mundo ou seja ter uma missão que não é espiritual é laica e os dois devem conciliar se falar não se destruir um com o outro nesse caso mas culpado obviamente é o Papa no caso de Dante mas o Papa a igreja porque quer ocupar o espaço do imperador o imperador por outro lado pode ser omisso então ser o imperador por um lado a prepotência da igreja o olho gordo digamos assim por outro lado a covardia de um imperador o descendente do imperador que não assume a sua missão histórica ou seja não reconhece essa ideia de história providencial que vem de sua obrigação moral lá atrás seja por ser representante da história romana então isso faz com que a vida se degrade moralmente e nesse contexto a gente tem que ver todo o episódio de Cachaguida e sim a última imagem agora vamos ler um pouquinho da monarquia é justamente o último imperador romano digamos de língua e família romana latina perdão que foi Justiniano imperador do sacro romano desculpa dell'impero romano d'oriente com capital bisanço mas de família e cultura latina que foi um grande foi aquele que continuou a obra dos imperadores romanos digamos que assumiu e que em nome disso inclusive fez uma importantíssima reforma do direito moderna pré-época obviamente que ainda o direito romano obviamente com os seus também foi também atualizado mas ainda é o instituição de direito mais extensa do mundo e Justiniano com a sua reforma do Ius contribuiu a perpetuar essa tradição ou seja não foi omisso com relação a essa missão Justiniano que nunca somente Dante encontra no canto sexto do paraíso mas não lemos está certo não lemos essa parte agora terminando vocês veem como é denso então eu realmente tentando sintetizar digamos de uma forma que seja também claro como posso dizer é uma primeira também abordagem disso de monarquia de monarquia em latim de monarquia é um tratado ideológico político de Dante composto quando já Dante na época de exílio quando ele já provavelmente tinha se desvenciado da companhia malvaja é sempre ele não acredita mais na possibilidade de voltar não digo pacificamente mas de uma forma digna à cidade de Florença de uma certa maneira isso para ele representa uma espécie de falência de fracasso de um modelo político que aquele del comune assim como ele o conheceu não que Dante não se reconheça nesse modelo tanto é que ele foi um intelectual empenhado ele participou do governo da cidade mas ele ele vê que quando os ódios partidários não são como posso dizer pacificados né pela figura de maior destaque político vocês veem como Dante é atual né isso então é um fracasso tanto moral quanto prático ou seja não dá certo aí Dante projeta escreve esse tratado em parte também obviamente porque ele está no exílio ele se aproxima mais o exílio faz é um marco para ele obviamente ele se aproxima especialmente de certos senhores tipo Can Grande de Lascais que poderiam representar concretamente essa herança digamos só que de fato não acontece Dante morre sem que essa união digamos italiana né porque ele pensa também na Itália dentro de uma Europa ou seja um império romano digamos naquele espaço do império romano mas ele morre sem que isso aconteça em parte pela prepotência da igreja assim porque que não cumpre com sua missão espiritual em parte por omissão ou por erros do legítimo segundo Dante representante do poder civil que é o monarca e o imperador então eu vou ler acho que só não vai ter mais tempo muito mas eu vou ler só o começo do primeiro livro mas aí vai ter um pouquinho de espaço para as perguntas é escrito em latim mas existem várias traduções obviamente em italiano também eu tenho uma uma edição enfim em italiano um pouquinho antigo um livro primeiro a primeira parte e Dante diz aqui tem o início o início o início de todos os homens que da nature superiores são tirados ad amare a verdade parece que seja que como eles não são arricchidos pela fatica dos antigos então parece que a primeira missão de todos os homens seja aqueles que podem mais que os outros porque são porque estudaram aqui é um também um tema caro a Dante ele já enfrentou no convívio que quem teve a sorte de saber mais de ser privilegiado deve compartilhar sua riqueza riqueza com os outros senão senão o que acontece então tem que fazer pão comum dessas comuns riquezas ou seja as riquezas devem ser colocadas à disposição de todos porque muito de longe do ofício do homem que é maestrado de pública e doutrina não se cura de que algum fruto da república conferir porque está muito longe de sua missão aquele homem que colocado no estudo das doutrinas públicas ou seja colocado num lugar de destaque de poder público não devolve nada para a república ou seja pro estado atenção porque eu não comento né costui não é legno o quale piantado presso o corso de água no débito tempo frutti produce mas é piuttosto pestilenzial e vorágine la quale viva 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 de água que continua vivendo uma árvore pode aqui no brasil tem árvores de 300 anos 300 anos né ou seja esse daqui não é lenho que plantado ao longo dos rios produz frutos mas é antes é uma vorágine um abismo pestilenzial que tudo engolha e não devolve nada é uma imagem fortíssima que Dante usa e que é muito infelizmente muito atual pensando eu spesso questo spesse volte a que eu não fosse ripreso do nascosto talento o desiderato de dar ai posteri não somente copiosa dimostrazione mas e dê o fruto e dimostrare quelle verità que não são dagli altos tratados ele diz já que Dante é consciente do seu talento eu sabendo que tive essa fortuna sorte eu desejo dar aos posteri ou seja a nós também ele está falando conosco rica dimostração mas também fruto seja algo que possa frutificar diz Dante bom como estamos aqui falando em Dante depois de 700 anos acho que alguma coisa ele tinha muita visão né e e demonstrar aquela verdade aquelas verdades que até agora ninguém tentou e de fato aqui também não dá para entrar nos detalhes mas Dante não vou digamos foi o primeiro que tratou de muitas coisas dessa forma enfim de língua de história política de não vou entrar nisso senão a gente não acaba tá mas só para dizer que ele tem uma razão que é a mesma de toda sua obra também ela escreve a Divina Comédia para isso ou seja poder ser útil né a gente pode obviamente não compartilhar de tudo que Dante pensa porque também é um típico homem do tempo dele né mas não podemos acusá-lo de omissão ou seja de não tentar fazer tudo que pode pagando um preço altíssimo em nome digamos daquilo que ele acredita e daquilo que ele acha concretamente acha que é pode ser útil ele usa essa palavra útil seja bom para todos não para um ou para uma classe para todos tá bom então ele disse e como tra l'altre veritá oculta e utile la notizia da temporária monarquia é utilíssima e muito nascosa e não mai da alcuna tentada não vi vedendo dentro guadagno però o propósito meu é de tratar esta dalle tenebre alla luce a ciou que me fatica para dar ao mundo utilidade e como eu acho me parece tratar essa coisa de quanto seja útil a monarquia temporal ou seja o império eventualmente um monarca que pode ser um imperador um rei mas não um papa como é útil é aparentemente não considerada tão útil porque não dá dinheiro lo dice é nunca tentada por ninguém de demonstrar isso argumentar porque não se vê de guadagno ou seja não se enxerga imediatamente o ganho que se pode receber disso por isso diz Dante por isso meu propósito é tratar disso para levar essa questão das tenebre das trevas a luz de forma a ser útil e obviamente também fazer sua glória literária porque Dante está certo disso e portanto eu vou encerrar aqui já passei um pouquinho do tempo mas podemos enfim agora tem um pouquinho de tempo para as perguntas questões questões e também eu vou dizer algumas outras coisas com relação ao curso obrigada tudo certo grazie heitor é tudo grazie a Dante grazie muito obrigado obrigado a vocês é então enquanto o pessoal está colocando aqui as perguntas eu vou só fazer um lembrete a nova saída hoje nós terminamos o primeiro módulo a próxima aula então não será na semana que vem será no dia 31 de julho então daqui duas semanas nós iniciaremos o segundo módulo quem ainda não colocou o nome pode colocar para a gente fazer a contabilidade das horas para o certificado no final sim sim e também queria já então aproveito o em sejo vou falar assim obviamente como eu falei no começo esse curso tinha sido pensado para ser presencial iria ter um tempo um pouquinho maior de explanação porque obviamente a aula a gente também como eu falei está aprendendo aprendendo também a manusear essa ferramenta para que todo mundo fica o tempo inteiro praticamente no computador então para não ser pesado demais eu acho que ficou muita muita coisa eu peço até desculpa porque eu já tirei material na verdade mas é óbvio que depois Dante é um autor que quanto mais você lê não é possível digamos assim não surgir não querer aprofundar mais digamos então aí acaba sendo muito 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 denso mas aí a gente pensou com o Leonardo que obviamente digamos o curso os nossos encontros tem um foco que a gente eu estou tentando digamos é bom respeitar manter até para saber da próxima vez como manusear mas isso como surgiram muitas coisas até eu quero gostaria de aprofundar mais alguns pontos isso a partir do próximo modo a gente já está começando a pensar em dar continuidade de repente a um a partir de suas perguntas também a gente já apreensou em algumas coisas que surgiram de suas questões suas perguntas mas também é enquanto a gente falava não é Leonardo a gente até teve umas outras ideias seja vamos fazer óbvio só que a gente precisa organizar e a organização de um curso online é um pouco diferente que na aula presencial só queria dizer isso que a gente está anotando tudo que está sendo posto para também se de repente não conseguimos fazer tudo de uma vez por exemplo eu ainda preciso ver bem a bibliografia porque não deu tempo para pegar os livros na minha estante por exemplo uma aula uma aula um encontro sobre a bibliografia e um outro curso já nossa específica sobre a bibliografia enfim tem a gente pode não parar mais de falar de Dante para mim eu gosto muito só digamos se organizando do ponto de vista prático isso sim demanda alguma enfim demanda algo né eu vi assim então eu vi uma pergunta uma pessoa que perguntou se Dante foi muito lido desde o começo sim ele teve ele fez sucesso imediato ele é bom dizer isso sucesso obviamente é uma época em que não existia imprensa portanto tudo não existe um manuscrito de Dante por exemplo provavelmente também em parte também por causa da condição de exílio ele tendo que se mudar constantemente não tendo mais exatamente um lá por exemplo a gente tem manuscritos de Petrarca temos de Boccaccio de Dante não tem nada ou talvez possa estar em alguma biblioteca arquivo escondido na Itália vai saber onde e ainda não achamos quem sabe mas de fato não existe mas existem transcrições bastante imediatas não exatamente da da Divina Comédia estou falando das outras obras também obviamente porque a medida que Dante que Dante escrevia cantos os cantos ele imediatamente eles eram divulgados eram transcritos e divulgados feitos circulares em uma época antes da imprensa em que ainda era tudo escrito à mão e amanuense graças em grande parte esse também é outro outro foco outro estudo da obra de Dante a transmissão a recepção e a transmissão de Dante na Itália na Europa enfim e em parte graças também ao prestígio do qual ele gozava e óbvio também por razões políticas também porque como vocês viram Dante não tem como se encher pele surda língua não tem medo de dizer o que pensa por exemplo do Papa e outros poderosos da época tá eu não vou falar senão vou tentar tá a história segredo de Dante revelando peraí peraí preciso ver peraí vamos ver tchau com todos sim tá se eu não queria parar para Dante me dar vontade que bom escritor que fala a história segreda de Dante revelando os mistérios do inferno na vida real é agora Bruna respondendo a Bruna tô vendo o comentário da Bruna é também obviamente Dante sendo uma figura também um pouco mítica e mitizada um pouco também tem também eu posso quando a gente era criança por exemplo a gente tem umas historinhas que fazem parte da nossa como posso dizer da nossa identidade cultural pelo menos antigamente sabe aqueles livros que a gente tinha se chamava como se chamava antologia assim não mas tinha outro nome que agora mesmo que era tipo uma coletânea de textos até adaptados para a criança para a medida que passava o tempo como por exemplo os evangelhos apócrifos que contam historinhas de Jesus de Jesus menino por exemplo que tem um valor histórico obviamente agora não fazem parte da da bibliografia mais oficial digamos e como de alguns autores como dizer importantes para a nossa formação para a nossa identidade tinha também tinha de Dante tinha de Giotto alguns episódios Michelangelo Leonardo é não lembro de ter de Petrarca também evidentemente devem ser autores devem ter sido personagens que hanno colpito a imaginação que deram uma forte para a imaginação né tipo episódios eu lembro tinha um episódio eu lembro desse episódio mas muitas coisas obviamente são exemplares querem ser exemplares não tem uma veracidade histórica não se sabe mas não é importante não fica importante saber se aconteceu é importante que se tenha se escrito por exemplo lembro de um episódio que estava no meu sucediário se chamava agora lembrei sucediário que era o diário de ajuda era um livro coletário de alguns textos que ajudava na leitura enfim e tinha esse episódio esse contínio que Dante tinha sido convidado para jantar não lembro na casa de algum poderoso aí ele tinha ido jantar e tinha olha só também algumas coisas meio escatológicas tinha jogado a comida em cima de si ou não sei se acidentalmente e aí alguém fez uma crítica e Dante respondeu para alguma coisa agora não lembro as palavras é mais importante a pessoa do que a roupa óbvio é claro acho a intenção educativa é moralista sim também é moralista mas moral enfim mas ele então esse é um caso obviamente exagerado mas que tem também sim segredos para cá para lá vocês não viram aquele filme não tem um livro né do Dan Brown Dante então eu não li o livro mas eu vi um filme inspirado nesse Dante do Dan Brown e porque sim não é a primeira vez que alguém pensa que nos textos de Dante haja que seja um texto a chiave ou seja que tenha algumas indicações informações que cobram mistérios então na verdade isso é antiguíssimo remete a tradição dos textos herméticos Dante com certeza conhecia a filosofia também óbvio sabemos então mas aí um cara que sabe escrever fazer best-seller e eu não condeno inclusive fez um texto que fez um sucesso mundial e fizeram esse filme que é muito ruim devo dizer o filme mas de Dante se fala muito pouco na verdade se fala de pretensos mistérios de Dante mas enfim a gente se diverte com essas coisas eu lembro que fiquei escandalizada porque tem uma cena de Dante de Don Brown que é do filme que os caras tem uma perseguição eles caem do teto de Palazzo Vecchio ou seja abre cai um cara perseguido faz um buraco e eu fiquei assim porque eu fiquei como quebrou o teto de Palazzo Vecchio mas pelo visto ninguém achou assim para mim assim não acontece nada os caras voltam a correr não sei se alguém viu então é mas francamente é uma das poucas coisas que eu lembro do filme mas tudo bem né Dante vai sobreviver sobreviver a tanta coisa é deixa então se Dante se projeta na esfera de Marte então também eu faria é é sim não é que Dante se projeta é que assim obviamente Dante tem um respondendo a Heitor ele tem um um projeto a Divina Comédia é um um programa é um projeto que segue uma uma ordem né essa ordem não é aleatória que eu digo ordem mas é uma é um desenho né é uma arquitetura né e portanto Dante se baseia nos precedentes projetos que teve não é que Dante inventa a ideia que exista uma uma arquitetura uma uma organização celeste né que não necessariamente é espiritual só que Dante também junta esse aspecto cristão obviamente mas que as influências dos dos planetas que por sua vez eram dominados por ou influenciados digamos por divinidades pagãs tem em Platão então Dante se projeta digamos Dante faz um segue um percurso né uma trajetória que é cuidadosamente organizada e pensada certo e dentro esse caminho ele junta digamos um a a cultura anterior né a filosofia e as tentativas de organização do mundo de então de racionalização do mundo mundo quer dizer tudo né aquilo que se vê aquilo que não se vê certo tanto da cultura clássica quanto ele acrescenta importantíssimo através da leitura de São Tomás o leitore de Aristóteles o cristianismo então ele segue essa ordem digamos ou seja se baseia nisso não é que ele se projeta se projeta porque ele como sim também talvez possa se dizer que se projeta como como viajante também porque ele como é o autor o poeta mas também é o protagonista um dos protagonistas é o protagonista portanto sim de uma certa maneira ele se projeta mas segundo também em todas as esferas celestiais até chegar a Deus digamos sim mas sem nenhum tipo de digamos assim de psicologismo certo Marte é antes Júpiter é mais importante de Marte portanto ele porque Júpiter não por acaso Júpiter sendo o pai o chefe dos deuses gregos ele é aquele que por autonomásia é em persona justiça Marte em persona guerra para Dante a guerra também quando é necessário é preciso fazer a guerra ou seja nisso ele não é um pacifista né mas a guerra não pode ser fim de si mesmo ou seja é melhor não fazer a guerra a paz para Dante a paz é um dos supremos a paz é a concorda mas se for necessário é preciso também saber fazer a guerra ou seja fazer menos possível a guerra obviamente mas a guerra Marte não é uma divinidade negativa automaticamente e só lembrando Florença também era dedicada quando era de origem humana era dedicada a Deus Martes existia uma o Cachaguida inclusive acabei não lendo esse texto faz uma referência a uma estátua antiga de Marte que existia em um ponto específico do rio Arno ou seja antes de uma ponte ponte santa não ponte vecchio agora me escapo nome da outra ponte mas que na época não tinha obviamente tinha uma ponte mas não era aquela ponte tão maravilhosa de Bartolome a Manate mas ali havia uma estátua de época romana do Deus Marte porque Florença era dedicada ao Deus Marte antes de se tornar cristã obviamente e Dante faz referência a essa estátua ou seja não exclui porque Marte é uma divinidade pagã obviamente além de Júpiter continuam as esferas celestiais porque o mundo pagão não dá mais conta obviamente depois do cristianismo Santa Trinita no ponte Santa Trinita é vero é Santa Trinita graças sim ponte vecchio ponte Santa Trinita Cáspita obrigada obrigada a você mas então vocês veem como digamos como é não é difícil porque mas é muito denso né falar ou seja se debruçar sobre Dante tem mais perguntas podemos ah desculpa eu preciso falar uma coisa esqueci o Leonardo citou mas eu esqueci desculpa então nós fizemos também um Leonardo você colocou no canal né o Dante sim então esse Dante no começo desse ano o governo o Itália o Ministério da Cultura da Educação não lembro enfim oficialmente foi criado um dia de Dante porque não existia como existe o Bloomsday alguns dias dedicados que pegaram digamos não existia por incrível que pareça talvez para mim não era nenhum problema também porque a gente trabalha com Dante sempre mas de qualquer jeito não existia oficialmente um dia de Dante como sendo uma data para ser lembrada todo ano naquele dia especial para eventualmente reunir alguma iniciativa no mundo onde se estudasse italiano sobre Dante aí oficializar essa data que vai ser dia 25 de março a partir desse ano que seria o Dante D D que dizer dia né também não se diz quase mais o dia de Dante e esse dia de Dante vai ter na Itália mas vai ter no mundo inteiro né um dia universal obviamente como foi 25 de março né não precisa a gente tinha preparado um pequeno encontro na USP bem para apresentar também o centenário do ano que vem mas não foi possível fazer obviamente esse encontro aí transformamos esse encontro presencial em um evento ou seja criamos um canal fizemos umas gravações acabou sendo não é Leonardo participou muita gente 25 pessoas é nossa e tudo a partir da distância e o que eu pedi para as pessoas quem quisesse ler um pequeno trecho na própria língua de Dante então em italiano tem várias pessoas falando italiano em português evidentemente mas também em outros idiomas mas uma coisa muito livre muito tranquila a ideia não era nenhum pedantismo era também um experimento na verdade então agora semana passada né Leonardo isso na sexta-feira encerramos na sexta-feira e o o Leonardo fez um canal então quem quiser entrar nesse Dante e ver inclusive não é necessário nem ver tudo porque acabou sendo como participou muita gente inclusive eu agradeço mais uma vez ouvi antes alguns que participaram né do se dedicaram um pouco do seu tempo a Dante na sua própria língua eu agradeço demais e então fizemos isso inclusive na Itália vai se formou um comitê né para divulgar no mundo as iniciativas que em vários lugares do mundo se fazem sobre Dante então vai ter esse Dante vai ter o nosso curso de Dante na Mário quer dizer como uma na verdade estão fazendo muitas coisas obviamente mas eu não queria que o Brasil é a USP também né porque na verdade existe uma vertente de estudos de literatura italiana no Brasil na USP também tivemos grandes professores e sobre Dante também então é então aí o que eu queria falar não é preciso ver tudo como é uma gravação é uma série de gravações vocês de repente podem interromper uma pegar o outro tem várias línguas tem não é além do italiano português tem chinês mandarim e mandarim e cantonês não é isso tem japonês russo alemão grego antigo e grego moderno algumas pessoas fizeram umas coisas por exemplo tipo em grego antigo óbvio que Dante não existe em grego antigo logicamente mas o professor Breno nosso colega fez uma gravação em grego uma leitura do episódio do de Homero do Polifem é que porque Dante de Ulisse desculpa de Ulisse Polifem que tem uma então a professora Lika que apareceu que agradeço leu em japonês foi muito a Magdalena leu em polonês que é maravilha e surgiram aliás preciso agora lembrei de uma coisa que eu preciso escrever surgiram até coisas que eu não sabia por exemplo que a gente imaginava que como Dante foi um autor que é identificado com o exílio a injustiça por exemplo tem toda a parte que eu estou trabalhando Dante junto aos imigrantes aos imigrantes italianos óbvio mas os imigrantes porque Dante foi um exilado ou seja como dizer a situação mais difícil do imigrante quer dizer não vou fazer obviamente comparações com a atualidade com os imigrantes lá são situações terríveis mas assim não deixa de ser um personagem que teve que deixar sua terra sua casa seus bens sua família podia também perder completamente a família depois a família o alcançou não é para onde ele foi mas pagou um preço muito alto então ele tem uma identificação muito grande ou seja então ele foi também um personagem em que os exilados políticos vocês pensam em todo o século XIX na segunda parte primeira meados do século XIX em que muito mudou o regime europeu se formaram se formaram muitas já se formaram mas algumas nações modernas se formaram se livrando de anciã regina então Dante foi muito importante e um caso foi porque mesmo não sendo polonês alemão mas as pessoas se identificaram russos então quer dizer ele foi além de seus propósitos de uma certa maneira não é para mitificar é Dante só para dizer que também tem muitíssimas implicações e no Brasil também eu encontrei muitíssimas coisas que em revistas enfim também estamos trabalhando nisso mas estão tem muito mais também do que a gente pensa ah e depois eu coloquei aquela foto tem um busto de Dante na reitoria no prédio da antiga reitoria não é Leonardo isso é que ano passado fui fui várias vezes eu nunca tinha reparado eu vi esse busto de Dante aí eu tirei uma foto mas eu tirei uma foto assim aí a gente usou no Dante que foi doada ao USP pela comunidade italiana em 1965 quando foi o centenário do nascimento se vocês entram na internet pelo menos eu não achei você vê Dante bustos Dante na USP não tem esse daqui tem de um campus no interior de um campus da USP no interior evidentemente tem outro busto que eu não conhecia que é bom mas esse daqui pelo menos eu não achei então é interessante e tem um placa ou seja foi deve ter tido uma uma como se chama uma apresentação uma então é muito interessante a gente fuçar professora então só pra falar quem quiser ver diretamente esse busto ele tá no nosso vídeo do Dante que tem duas horas e vinte minutos mas o busto especificamente ele se encontra em seis minutos e dez segundos certo tá bom então eu acho que agora a gente pode se despedir momentaneamente tá da próxima vez daqui a duas semanas vamos mudar um pouquinho o foco que também é muito importante que é o percurso do amor que também tem na verdade um significado filosófico muito importante seja portanto mas vamos falar quer dizer vamos continuar falando na verdade ainda de Florença da situação política mas pelo viés do amor aí a gente se diverte de ancora ok então pessoal só pra concluir então no dia 30 nossa aula no dia 31 no dia 30 eu envio o link pra vocês juntamente então com a aula de hoje que eu pretendo já colocar no YouTube também na semana que vem então muito obrigado a todos e a todos obrigado professora e até a próxima muito muito obrigada muito obrigada a todo mundo pela presença ao Leonardo sempre e a todos tá bom um baixo bom riposo tchau tchau tchau